Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar agora das eleições na Guiné-Bissau. As eleições legislativas na Guiné-Bissau que decorreram no domingo passado foram um exemplo notável de democracia nesse país africano. Decorreram com toda a tranquilidade, não houve incidentes de maior, houve um problema com uma urna que rapidamente foi resolvido e a participação dos cidadãos foi absolutamente notável, quase que exemplar, tomando em conta a participação dos cidadãos nos países da União Europeia. Foi mais de 60% de participação nas legislativas, o que é muito bom, dado que em países com antigas democracias essa participação, como sucede em Portugal, já é em muitas eleições inferior a 50%. Portanto, Estado, parabéns à Guiné-Bissau. Até só por este clima pacífico e pela participação democrática dos cidadãos guineenses nas eleições. As eleições foram sendo sucessivamente adiadas e os resultados eleitorais foram, de certo modo, aqueles que eram esperados. a maioria do PAIGC, o Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que foi o partido que conduziu a luta de libertação pela independência na Guiné, e num parlamento com 102 lugares, o PAIGC irá ter, em princípio, 47 lugares. Depois, a APU, outra formação política, irá ter cinco lugares, e mais duas outras pequenas formações irão ter um lugar cada um. Este conjunto de quatro partidos fez agora um acordo eleitoral no sentido de levarem a cabo a governação da Guiné-Bissau. O PAIGC é dirigido neste momento por Domingos Simões Pereira, que foi secretário executivo da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. O Domingos Simões Pereira é um homem dedicado e competente e esperamos que consiga formar governo, apesar de ter uma certa oposição do presidente José Mário Vaz, um presidente que foi eleito sob proposta, sob os auspícios do PAIGC, mas que depois se demarcou do PAIGC, afastou-se dele e demitiu o governo Domingos Pereira com acusações de corrupção que não se vieram de modo nenhum aprovar. Estão marcadas eleições para a presidência da República ainda para este ano, não estará fixada a data, mas no final deste ano teremos eleições para a presidência da República da Guiné-Bissau e esperamos que com um novo presidente da República a estabilidade da Guiné-Bissau se verifique de uma maneira definitiva porque aquilo que a Guiné-Bissau precisa é de paz, do pão, da saúde, da educação, da cultura e precisa de vias de comunicação, nomeadamente, que não têm, que estão completamente destruídas e para isso Portugal poderá ter um contributo muito importante. Portugal deve fazer um pequeno plano de ajuda à Guiné-Bissau. Não ajuda ao governo porque frequentemente o próprio governo não controla toda a corrupção na Guiné-Bissau. Ajuda sim às obras que vão sendo efetuadas e que devem ser adjudicadas com a concordância do governo português, da instituição portuguesa, que levar a cabo essa ajuda, de modo a que o dinheiro que é destinado a essas obras, aos serviços de saúde, aos serviços de educação, seja todo ele devidamente controlado para que não se escou na corrupção. Há uma grande esperança agora no futuro da Guiné-Bissau. Sofreu muito no início da sua independência com conflitos enormes que levaram à morte de presidentes, à morte ou ao assassinato terrível de presidentes da República, desde Cumbayal a Nino Vieira. E estamos convictos que esse período terrível da Guiné-Bissau já passou e que a Guiné-Bissau irá ter um futuro auspicioso como a população, a sua população boa, gente boa, gente comunicativa, gente alegre e gente que adora Portugal, que tem uma relação de fraternidade em dar-me com Portugal, que gente que ainda defende o Sporting, o Porto e o Benfica, como os seus clubes e que, portanto, continua a ter uma ligação umbilical a Portugal, apesar de independência. Tenhamos esperança na Guiné-Bissau que vai ser um país que vai deixar de ser um país considerado como um narco-estado, mas irá ser um estado viável com a ajuda de Portugal, que a deve levar a cabo porque também cometeu imensos erros, imensos atropelos às liberdades, ao direito à vida e à integridade dos cidadãos, cometeu nomeadamente imensos atos de escravatura na Guiné-Bissau e de desploração desumana na Guiné-Bissau e isso passou, mas não deve ser totalmente esquecido e, de certo modo, deve ser compensado agora por um apoio firme de Portugal para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. E com esta esperança no futuro da Guiné-Bissau termino mais este Política Impura até um próximo Política Impura no canal YouTube e na Rádio Transforma. Política Impura. Um olhar sobre a semana. Política Impura. Um abraço. 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 Um abraço